Eu Fui Chamado Eu Fui Chamado Eu Sou Eleita Mais Que Vencerá Somos O Reflexo Da Glória Do Senhor Somos Teu Pobro Tua Herança A Tua Imagem e Também Semelhança Filhos da Graça e da Promessa Mostrando para o Mundo a Tua Grandeza Contigo é só vencer E derrotar o mal Somos a geração Livres pra Te Adorar Pra Te Adorar Geração Eleita Mais Que Vencerá Somos O Reflexo Da Glória Do Senhor Geração Eleita Mais Que Vencedor Somos O Reflexo Da Glória Do Senhor Porém Vós Sois a geração eleita Sacerdócio real Nação Santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Para Anunciar as Grandezas do Senhor Somos a Geração do Avivamento Geração Chamada Para Fazer a Diferença Eu, Você, Nós, Somos o Povo Escolhido de Deus Maranata Boa Da Vem Senhor Jesus Geração Eleita Somos O Reflexo Da Glória Do Senhor Geração, Helena, nós viveis, Senhor Somos o reflexo da glória do Senhor